Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Zenaia Boura, estou aí no canal, no YouTube, mostrando o meu trabalho. Às vezes eu faço tian, outras vezes eu faço calcinha, até mesmo as calcinhas que eu ensino a fazer é para as meninas iniciantes que querem aprender a fazer calcinhas, que querem ter alguma renda. Aí as calcinhas é fácil de fazer e dá para as meninas aprenderem a fazer e fazer o seu dinheirinho do dia a dia. Hoje eu vou fazer para vocês aqui uma calcinha básica, a parte das costas vai ser de tecido e a parte da frente vai ser de renda. Eu hoje vou usar esse tecido de algodão para fazer a parte das costas, esse tecido florido, tá? Mas pode fazer com laica, com microfibra ou qualquer outro tecido que tenha elasticidade, tá bom meninas? A renda, né, a gente vai usar essa renda para fazer a parte da frente. A renda bem larga, olha só. Vai ter que deixar o bico da renda sobrando aqui, viu meninas? Para a calcinha ficar bem bonita. Vamos usar o viés também para pôr na calcinha. Aqui está, né, o fundilho. E é isso aí, a calcinha básica nós vamos fazer. E agora eu vou riscar aqui a parte das costas da calcinha. Se vocês quiserem fazer essa calcinha também com o tecido dobrado, também pode fazer, dobrar o molde também fazer, viu meninas? Eu vou retirar aqui com o molde aberto. Quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal e deixar o like de vocês aí para mim, curtir o meu trabalho, viu meninas? Eu faço essas peças com muito amor e carinho aí para vocês, para estar deixando aí no canal para vocês, tá bom? Aqui já está a parte das costas, né? A gente vai tirar a parte das costas aqui. Nós já estamos terminando, né, de cortar aqui a parte das costas. Aí vamos reservar, né meninas, a parte das costas. E vamos também tirar aqui o fundilho também, tá? Lembrando vocês que o forrinho de fazer a calcinha tem que ser forro de algodão, viu meninas? Não pode ser outro tecido, tem que ser de algodão o forro da calcinha, tá? Vamos retirar o fundilho. Está aqui, né, já arriscadinho, já. Vamos tirar também ele aqui. E agora, vamos tirar aqui, colocar aqui a renda para nós tirar a parte da frente. Olha só. Vocês vão tirar desse jeito aqui a parte da frente, deixando esse bico da renda sobrando, viu meninas? Aí vocês vão... Deixar o biquinho da renda sobrando, para a calcinha ficar bem bonita, tá? Aqui já está a parte da frente também cortada. Olha como que é bonita essa renda, meninas. A renda larga, né? Que dá para tirar a parte da calcinha que a gente está fazendo aí, tá bom? E agora a gente vai para a montagem da calcinha. Vamos lá? Agora a gente vai montar a calcinha, viu meninas? Então, nós vamos pegar aqui a parte das costas, né? Vamos colocar em cima aqui do fundilho, né? E vamos também pegar o forrinho e vamos colocar aqui em cima também, ó. E agora a gente vai passar uma costura aqui, viu meninas? Eu fiz o forrinho do próprio tecido porque o forro é de algodão, viu meninas? Então, agora eu vou passar uma costura aqui, ó. Vamos lá? A gente vai costurar, viu meninas? Que agora vamos costurar, né? Essa parte. Costuramos. E agora a gente vai montar a outra parte, viu? Então, a outra parte... Essa menina pega bem direitinho aqui para mostrar para vocês. Vocês vão puxar, né? O fundilho aqui, ó. O forrinho do fundilho para um lado, tá? Vai pegar essa parte aqui grande, né? Vai dar uma dobrinha nela. Vai fazer tipo um sanduichinho, ó. Aí ela vai ficar desse jeito. Vocês vão pegar essa outra parte aqui, ó. E vocês vão colocar aqui em cima, ó. Desse jeito. Tá? Vamos pegar o forrinho e trazer para frente, ó. Vamos juntar aqui, ó. E vamos costurar também, ó. Costuramos. A calcinha foi igual um sanduichinho. Agora a gente vai abrir, né? A calcinha. A calcinha já ficou montada. A gente vai acertar essa parte aqui do fundo, do fundo aqui, ó. Vai ficar fácil para vocês colocar o viés, tá bom? Então, vamos acertar aqui, ó. Tirar os detalhinhos, né? E vamos acertar também do outro lado, ó. A calcinha é fácil de fazer. A calcinha é fácil de fazer. Veste bem, tá, meninas? E vende bem também essa calcinha, porque ela veste super bem, tá? A calcinha agora já está montada, né? E a gente vai para a parte do viés agora. Vamos colocar o viés aqui nas pernas, né? Dos dois lados. E aí a gente vai colocar, voltar para o viés da cintura. Mas primeiro eu vou colocar o viés nas pernas, tá? Vamos lá, então? Agora a gente vai passar o viés aqui nas pernas, viu, meninas? Olha só. Vamos passar o viés aqui, né? Nas pernas. Mas depois a gente volta lá para a cintura. Eu vou explicar para vocês também, tá bom? Então, vamos lá, então. Aqui vocês colocam a peça da calcinha dentro do viés, né? E vocês dão uma puxada no viés e vai costurando, ó. Então, meninas, a gente está seguindo aqui, né? Colocando o viés aqui nas pernas. Logo eu vou mostrar para vocês o resultado da calcinha, tá bom? Para agradecer vocês aí pelo carinho, pelas mensagens que eu recebo. Tá, gente? Muito obrigada. E eu estou aqui. Se vocês precisarem de alguma informação, tá? Pode me chamar aí no zap aí que eu falo para vocês, tá bom? Também tem os moldes das calcinhas também. Se vocês quiserem adquirir os moldes, é só me chamar aí no zap. Já que é a parte do viés, né? Eu não coloco o viés com o aparelho, eu coloco com a mão. Mas, quem for fazer bastante peça, né? É bom ter o aparelho. Para a gente vender mais o trabalho. Tá bom? Aqui já colocamos o viés na calcinha. E agora a gente vai para a parte da cintura, tá bom? A parte da cintura, vocês vão fazer isso, ó. Vou mostrar aqui para vocês, tirar aqui essas linhas, né? Vocês vão colocar o viés ou um elásticozinho aqui por dentro dessa renda aqui, viu meninas? Se vocês quiserem colocar o viés aqui por cima também, pode. Só que aí vai pegar o bico da renda, aí não vai ficar mostrando muito o bico da renda, viu? Aí é melhor vocês colocar o elástico aqui por dentro aqui, ó. Tá? Eu já estou com o viés aqui na mão, né? Eu vou colocar o viés mesmo aqui por dentro da calcinha, olha só. Esse viés aqui eu vou dar para vocês colocar na zigue-zague também, tá? Ó, vou fazer o viés aqui tipo um elástico. Vou colocar aqui, ó. Só para dar uma fazidinha aqui na parte da frente, tá meninas? Para que vocês for usar a calcinha, né? A calcinha não ficar caindo a parte da frente. Olha só como ficou bonitinha, né? Que aí olha para vocês, véi. Aí ficou sobrando o biquinho da renda aqui na calcinha. E ficou linda, tá? A parte das costas, vocês vão fazer a mesma coisa, só não por dentro. Vocês vão colocar o viés normal, né? Aqui, ó. Meu viés deu um nó aqui, meninas. Vou soltar aqui. A gente vai colocar aqui nessa parte das costas, que é essa parte aqui, tá? E na frente nós colocamos... Já colocamos na parte da frente e vamos colocar aqui também na parte das costas, ó. Olha só. A calcinha vai ficar linda. E vocês vão gostar. Vou colocar o molde aí para vocês também dessa calcinha, tá? O molde com as medidas, meninas. Eu não tenho molde em PDF, tá? Aí eu vou colocar as medidas aí para vocês. Mas com uma calcinha básica, é fácil de vocês pegar as medidas, tá bom? Ó, já colocamos aqui também o viés na parte das costas. Agora a gente vai fechar a calcinha. E a calcinha vai ficar pronta. Viu com que é simples, meninas? Simples, fácil de fazer e linda, tá? E agora a gente vai fechar aqui as laterais da calcinha. E a calcinha já vai ficar pronta. Olha que maravilha. Vamos lá terminar, né, meninas? Agora, meninas, a gente vai fechar aqui a parte da calcinha, viu? As laterais da calcinha, para a calcinha já ficar pronta. Vou postar aí para vocês, né? E vocês curtem os meus vídeos aí, viu, meninas? Me ajudam. Eu ajudo vocês, tá bom? Ó, fechei um lado, né? E também vou fechar aqui o outro lado também, ó. Calcinha bem fácil. Veste bem. E ficou linda. Agora, meninas, para vocês terminar toda a calcinha, vocês dá, né, o acabamento aqui, ó. Onde vocês terminaram as costuras, vocês dão o acabamento com o ponto pequenininho da marca de vocês ou retrocesso, tá bom? E a calcinha ficou desse jeito aqui, ó. Vou colocar aqui na mesa da máquina para vocês verem. Olha só que linda ficou. Agora é só dar os acabamentos dos ladinhos, né? E a calcinha já está pronta. Ficou maravilhosa. Ficou, meninas? É isso aí, viu, meninas? Se inscreve no meu canal. Deixa o like de vocês aí para mim. E um grande beijo para vocês. Ficou, meninas? E aí? Obrigado.